A Guarda Municipal de Juazeiro alcança vinte anos de experiência, ocupando um lugar de honra na história do município e recebendo o valor que merece. São cento e setenta e dois profissionais capacitados, fortalecendo a proteção da população e do patrimônio público. Todo apoio e reverência a essa importante corporação. A Guarda Municipal está nas ruas e no coração de nossa gente. Prefeitura de Juazeiro, um novo tempo de trabalho.